A visita do presidente Jair Bolsonaro, Carol, esteve aqui em São Paulo e fez um apelo a prefeitos e governadores. Pediu que permitam a abertura total do comércio nesses tempos aí de flexibilização do isolamento social. O presidente esteve no interior de São Paulo, onde participou da apresentação de projetos de duas pontes. Projetos de duas pontes. O repórter Pedro Duran acompanha o presidente Bolsonaro e traz as informações. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro visitou três cidades aqui na região do Vale do Ribeira, no sul de São Paulo. A primeira foi Tapiraí, onde teve um encontro fechado com lideranças locais. Depois foi para Pariqueraçu, uma cidade de 18 mil habitantes, onde foi recebido com um evento montado, com mesas, cadeiras, palco. Teve aglomeração, tanto na chegada quanto na saída do presidente de pessoas que tentaram tirar foto e conversar com ele. Por fim, o presidente Jair Bolsonaro veio para a cidade de Eldorado, onde, antes de encontrar com produtores rurais, fez um discurso na Câmara dos Vereadores da cidade e falou sobre vários temas, entre eles o auxílio emergencial. E apertamos uma proposta para o Congresso, que ele fique até o final do ano com valor menor, 300 reais. Eu sei que é pouco, mas para quem paga, que é o Brasil, é muito. Não podemos continuar nos endividando, não podíamos, quase 50 bilhões por mês. E falou também sobre o coronavírus. Diz que é uma questão tratada covardemente, foi tratada com covardia, e que prefeitos e governadores deveriam voltar a abrir o comércio. Espero que os vereadores e prefeitos, obviamente com a sua devida responsabilidade, abram em definitivo o comércio. Até porque essa própria OMS, que para mim não tem qualquer credibilidade, agora diz que não podemos dissociar vida da economia. E também devemos aprender a conviver com o vírus, mesmo após a vacina que está por vir.